E olha, a polícia militar recebeu na noite de ontem uma denúncia. Ali na rua Sérgio Ribeiro Silva, no Jardim Flamboyant, havia uma motocicleta abandonada. A polícia recebeu essa informação, de posse dessa informação. A PM foi até o local indicado na denúncia e conseguiu encontrar essa motocicleta aí. Após a checagem no sistema, os policiais constataram que a moto era furtada. A moto foi recolhida e será devolvida ao proprietário. Mais uma moto devolvida ao proprietário. Porque o que acontece? Muitas vezes, esses indivíduos aí, eles agem da seguinte forma. Eles roubam essas motos para praticarem furtos aqui na nossa cidade. Rouba a moto, descaracteriza a moto, vai lá e começa a praticar furto. E quando eles não querem mais, eles desovam. Aí eles estacionam, deixam jogado. Graças a Deus, a polícia foi lá e conseguiu recapturar. Essa moto aí, poderia ser uma moto de algum pai de família que precisa trabalhar com essa motocicleta. Parabéns à polícia militar aí, recuperando essa motocicleta e devolvendo ao proprietário.